Quando se trata de plantas medicinais, nem sempre a colheita está ligada ao processo de cultivo. Muitas plantas são simplesmente colhidas, pois nascem espontaneamente nas matas, pastagens e alagados. Isto é chamado de extrativismo. Obter plantas medicinais dessa forma parece muito simples, mas pode trazer resultados amargos. A colheita desenfreada, sem nenhuma preocupação com a preservação das espécies, pode levar as plantas nativas a um processo de extinção. Além disso, o material colhido é bastante heterogêneo e muitas vezes de má qualidade. Conforme alguns estudos realizados por algumas entidades de pesquisas, onde buscaram-se determinar o padrão de qualidade do produto que está chegando ao consumidor final. Bom, esses dados apontam que em torno de 60% dos produtos estão com qualidades questionáveis, ou melhor, sem qualidade. 30% a 40% desses produtos é que efetivamente tem um padrão diferenciado de produção. Através desse modelo que está caracterizado hoje, instalado no país, observa-se muito o extrativismo das plantas medicinais. Como o produtor tem uma baixa remuneração pelo seu produto, ele não tem também interesse em fazer produções racionais, porque isso envolveria aumento de custos. Então ele parte para a alternativa, que é colher as plantas medicinais existentes na sua propriedade ou na sua região, sem o devido cuidado de conservação do ambiente. Isso acaba gerando um processo depredatório na natureza e com um ciclo bastante curto, porque o produtor, ele uma vez acabando com o produto, as plantas existentes na região, sem uma reposição, ele vai voltar às suas atividades normais e não vai ter continuidade daquilo. Então hoje busca-se modelos diferentes, de produções racionais, com melhores remunerações ao produtor, repassando a ele tecnologias, de forma que ele se estabeleça e tenha dentro da sua propriedade como atividade principal a produção de plantas medicinais. Obviamente, as plantas nativas são recursos dos quais podemos lançar bom para a cura de doenças, desde que isto seja feito de uma forma racional, permitindo a reprodução e perpetuação das espécies. Para isso é preciso observar suas características ecológicas e implementar o manejo sustentável dessas espécies. A salsa parrilha, por exemplo, é uma espécie nativa bastante explorada. Para fins medicinais são utilizadas suas raízes. Geralmente a planta é arrancada inteira, por isso ela pode entrar em extinção caso seu uso e comercialização sejam intensificados. Uma maneira de reduzir o impacto da coleta é fazê-la de forma a manter metade das plantas na tolceira. Assim que se retira uma parte das plantas com suas raízes, a terra é retornada ao local e coberta com capim seco, o que favorecerá a recomposição da moita. No caso de plantas em que se utilizam folhas e cascas, a exploração deve ser feita através de podas controladas. No entanto, muitas destas espécies podem ser cultivadas. Por exemplo, pode-se produzir mudas dessa salsa parrilha a partir de estacas de ramos. Certamente o cultivo levará à redução do extrativismo de espécies com propriedades medicinais. Para promover a adaptação de uma planta silvestre às condições de cultivo, você deve observar e estudar suas características e o ambiente onde ela cresce espontaneamente e tentar reproduzi-lo, objetivando a produção de princípios ativos. Se você conseguir cultivá-la, certamente será beneficiado, pois terá maior controle da produção e poderá oferecer condições mais favoráveis para o crescimento da planta. Como não é possível acabar com o extrativismo, é preciso que haja critérios para a exploração das plantas silvestres. É sobre esse assunto que nos fala o engenheiro florestal Celso Trindade. A utilização de plantas nativas, considerando que essas plantas são um patrimônio da humanidade, deve ser feita com bastante critério para que nós não depredemos essas espécies. Em alguns casos pode-se chegar até a extinção se o uso for desenfreado. Nós podemos ter alguns critérios de utilização, principalmente quando as plantas são utilizadas, quando cascas, retirada de cascas ou raízes. Nesses casos, nós devemos... Obrigado. 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 Obrigado.